Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 17 de fevereiro. Os doces desígnios de Deus. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Gálatas 1, 15. Reflita sobre a conversão de Paulo, a soberania de Cristo e a relação dos pecados de Paulo com a sua salvação. Paulo disse, Deus me separou antes de eu nascer. E então, no caminho de Damasco, me chamou pela sua graça. Isso significa que entre o nascimento de Paulo e seu chamado no caminho de Damasco, ele era um instrumento de Deus já escolhido, porém ainda não chamado. Isso indica que Paulo estava batendo, aprisionando e assassinando cristãos como um missionário escolhido por Deus, que em breve seria feito um cristão. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 22, 6 e 7. Não havia como negar ou fugir. Deus o havia escolhido para isso antes dele nascer, e agora Deus o tomaria para si. A palavra de Cristo foi soberana. Não houve negociação. Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Damasco não era a vontade final e livre de Paulo cedendo a Cristo, após décadas de vão, o esforço divino para salvá-lo. Deus teve um tempo para escolhê-lo, antes dele nascer, e um tempo para chamá-lo, no caminho de Damasco. Paulo cedeu quando Deus chamou. Logo, os pecados que Deus permitiu entre o nascimento de Paulo e seu chamado eram parte do plano, já que Deus poderia ter agido antes, como fez em Damasco. Nós temos alguma ideia de qual deve ter sido o plano para esses pecados? Sim, eles foram permitidos por você e por mim, por todos os que temem ter pecado a ponto de serem excluídos da graça. Aqui está a forma como Paulo relaciona os pecados dele a você. A mim, que no outro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia. Por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantuzão de crer nele para a vida eterna. Ó, com doce são os desígnios de Deus na soberana salvação dos pecadores endurecidos. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos,